Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal Inferno e crução Pro rico e pro pobre Um só coração Então pro Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então não Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal Então é Natal Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez E nasce outra vez É Natal 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 Obrigado.